A história da marca Zema começa há quase 100 anos. De uma pequena loja de peças para automóveis no interior de Minas Gerais, graças ao empenho de uma família obcecada pelo crescimento, surgiu o Grupo Zema, que hoje atua nos mais diversos segmentos, do varejo de móveis, eletrodomésticos e vestuário, a concessionárias e serviços financeiros. O que nos guia ao longo de todos esses anos e nos motiva a melhorar todos os dias é o propósito de entender e agir. Estamos sempre buscando compreender quais são as necessidades do mercado e das pessoas para agir oferecendo os produtos e serviços certos para cada momento. Estamos presentes em seis estados brasileiros com as lojas Zema em nove estados com o consórcio Zema, ofertando cota de consórcio para imóveis, veículos e serviços. Presente em todos os estados, a Zema Financeiro oferece serviço financeiro de forma inovadora, 100% digital e permitindo aos nossos parceiros escalabilidade em suas operações. Falar da Zema é fácil. A essência está na simplicidade e no compromisso com o cliente. A Zema sempre se reinventou, buscando oportunidades de negócio. Eu entrei na empresa em 1990, haviam seis filiais. Hoje são mais de 440 lojas em seis estados e a intenção é continuar expandindo para levar produtos e serviços de qualidade ao consumidor. O Entender Agir é também voltada aos colaboradores. Nós temos um canal aberto para todos os funcionários que queiram falar, que queiram sugerir e a ideia nossa é pegar o que eles têm de solicitação e ver como podemos atender. Somos a maior rede de varejo de Minas Gerais e uma das maiores do país e nos orgulhamos muito da nossa jornada até aqui. Mas o que nos brilha os olhos é pensar em tudo o que ainda vamos fazer. Juntas, as lojas Zema, Zema Financeira, Concessionárias Zema, Zema Consórcio, Zema Seguros e o Zema.com formam um ecossistema que atende a mais de 5 milhões de clientes de todo o país. Mas queremos ainda mais, porque a essência do Grupo Zema é olhar para frente. A inovação em tecnologia nos rebete diretamente ao e-commerce da empresa. Há um ano e meio atrás, nós entramos nesse segmento que era um sonho antigo. Hoje, ele representa 10% do nosso faturamento. Em 2023, o Grupo Zema estará comemorando o seu centenário. Até lá, a nossa meta é atingirmos a marca de 500 lojas. Para isso, estamos fazendo vários investimentos. A Zema Financeira já está atuando aí com o empréstimo consignado. Estaremos lançando o nosso cartão de crédito, nossa conta digital. Além disso, temos a Zema Seguros, que já está praticamente aprovada. E nos próximos meses, também, já estaremos atendendo em toda a rede de lojas. Ampliamos as nossas formas de chegar até você, para que, perto ou distante, possamos continuar conectados. E a cada nova etapa do nosso caminho em direção ao futuro, reafirmamos o compromisso com o crescimento contínuo da marca Zema, a satisfação dos nossos clientes e o sucesso de quem cresce junto com a gente. Para atingir quase um século de existência, a Zema precisou se reinventar diversas vezes. Temos, nos últimos tempos, investido cada vez mais em novos negócios para buscar a criação de um ecossistema cada vez melhor para os nossos clientes. No futuro, nós pretendemos construir uma experiência cada vez mais completa. Prova disso é o sucesso do Zema.com. E, neste último ano, ele foi considerado o sexto e-commerce que mais cresceu no Brasil. A história do Grupo Zema é mais do que uma história de empreendedorismo e inovação. É sobre construir um futuro mais simples, acessível e completo. Zema. Um grupo que constrói o futuro.